Um relacionamento com uma pessoa narcisista pode causar transtorno do estresse pós-traumático. Se você já se relacionou com alguém assim e acha que pode ter algum desses sintomas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar então quais os principais sintomas e principalmente, o que você pode fazer a respeito para que esses sintomas impactem cada vez menos a sua vida atualmente. Bom, o transtorno do estresse pós-traumático hoje é entendido como um transtorno de ansiedade. Ele faz parte dos diferentes transtornos de ansiedade, mas esse transtorno, especificamente, ele ocorre quando, após uma experiência traumática, a pessoa apresenta um aumento do seu nível de ansiedade. Então, mesmo uma pessoa que já fosse ansiosa após esse evento traumático, ela se tornará ainda mais ansiosa, ela terá um aumento significativo do seu nível de ansiedade e ela pode desenvolver, por exemplo, episódios de pesadelos com a experiência traumática, flashbacks, a sensação de estar vivenciando aquilo novamente e até mesmo uma evitação generalizada. São sintomas principais que podem ocorrer. Os primeiros estudos, talvez os estudos mais significativos do transtorno de estresse pós-traumático, eles abordavam a situação dos veteranos de guerra. Porque, imagina, a pessoa que participa de uma guerra está ali exposta à violência extrema, privações, o risco constante da iminência da morte e tudo. E, após retornarem, então, a pessoa, muitos veteranos não tinham mais a mesma vida que eles levavam antes. Passavam a ter pesadelos recorrentes, passavam a ter quase delírios, experiências de flashbacks e tudo. E aí, isso foi chamando a atenção da comunidade científica. Então, muitos estudos que a gente encontra no passado, assim, mais antigos, são focados nesses indivíduos. Mas, hoje, o entendimento atual nos mostra que o transtorno de estresse pós-traumático é muito mais prevalente. Então, se, por um lado, a gente não tem, felizmente, mais guerras, pelo menos explícitas, tantas aqui na nossa região, sobretudo, mas a gente tem uma série de fatores na nossa cultura que podem causar experiências traumáticas importantes e levar a pessoa a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Isso acontece, infelizmente, quando a pessoa tem uma relação afetiva com um indivíduo com transtorno de personalidade narcisista ou até mesmo personalidade borderline. Então, assim, imagina que as pessoas que desenvolvem dependência emocional de uma pessoa com esses diagnósticos, seja personalidade narcisista ou borderline, a pessoa que desenvolve dependência emocional, ou seja, que se mantém por mais tempo e não consegue terminar a relação, não consegue encerrar o ciclo, ela possivelmente já tenha algum fator de risco na sua história. Ela já vai ter, por exemplo, um esquema de autossacrifício, que é uma característica da personalidade, ou um esquema de abandono, ou um esquema de inibição emocional, de privação emocional, muito comum. Então, são pessoas que já têm ali uma vulnerabilidade importante na sua personalidade. Aí elas desenvolvem essa relação, elas investem muito nessa relação, se doam demais, especialmente pessoas com mal sacrifício, e ao se doarem demais, ao investirem muito na relação, ao criarem muitas expectativas em relação ao futuro, à medida que a sua confiança vai sendo traída, e ela começa a ser exposta, manipulada, ela começa a perceber que a sua intimidade é compartilhada com familiares, com amigos, ela é ridicularizada, ela percebe que o parceiro, que a parceira está ali flertando com outras pessoas, ou está traindo mesmo, de forma mais incisiva. Então, isso tudo vai criando uma experiência muito traumática para essa pessoa. Quando há o rompimento, dependendo da forma que houver o rompimento, sobretudo quando é aquela pessoa que termina a relação, te descarta, te expõe, te manipula, mas depois tenta se aproximar, fazer aquele chamado hovering, como o pessoal chama, mas que não deixa você encerrar o ciclo nunca, está sempre ali querendo alimentar uma esperança em relação ao futuro, mas não consegue ser consistente e tudo, isso pode agravar ainda mais o potencial traumático dessa experiência. Então, quando isso acontece, não é raro, primeiro, a pessoa ficar em um elevado grau de ansiedade ou estresse, e, segundo, passar a ter uma evitação generalizada. O que seria uma evitação generalizada? Evitação, a gente pensa sempre na ansiedade, ou seja, o cérebro presume que a situação que a pessoa vai enfrentar seja ameaçadora, a pessoa sente ansiedade e evita, foge da situação, foge do enfrentamento. Mas o que é uma evitação generalizada? É uma evitação até de situações que não têm nada a ver com a experiência traumática. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa é assaltada indo para o trabalho, e não só ela deixa de frequentar aquele local, naquele horário e tudo, como ela deixa muitas vezes de sair de casa. Ela foi evitando cada vez mais situações, e ela foi generalizando isso. Ela foi achando que outras situações representariam o mesmo tipo de risco, do que ela vivenciou naquela situação específica. O que acontece quando a pessoa sofre um acidente porque ela estava em uma estrada muito perigosa, dirigindo, falando no celular, e tinha dormido um pouco na loja anterior, e ela para de dirigir, por exemplo, completamente. É uma evitação generalizada. Claro que, como toda emoção, a ansiedade tem uma função importante, é claro que requer mais atenção nas situações que causaram traumas, mas a evitação generalizada não é benéfica porque, na verdade, ela reforça ainda mais a crença de desamparo. Ela faz a pessoa se sentir ainda mais insegura. Por isso que uma das coisas que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental é a dessensibilização sistemática desse tipo de evitação. E é óbvio que é o paciente, é o indivíduo ali do outro lado, que vai observar em si e vai avaliar o que ele quer para a vida dele, até que ponto ele quer se expor, o que ele vai escolher para a sua vida. Mas a gente percebe que quando a evitação está generalizada, a gente vai estimulando gradativamente, conforme o paciente for respondendo, que ele comece a se expor, que ele comece a incomodar pessoas que poderiam julgar, pessoas que poderiam demandar, poderiam lhe causar algum tipo de crítica, algum tipo de trauma e desconforto. Então, por exemplo, a pessoa que foi traída, foi exposta, que teve suas fotos íntimas vazadas, teve conversas íntimas vazadas, alguma coisa assim, é claro que além de ser vítima de um crime, a pessoa também foi vítima de uma situação traumática. Só que ela não precisa nunca mais se relacionar com ninguém. A pessoa que foi vítima de violência doméstica, da mesma forma, é claro que há um perigo, há um risco, infelizmente ela passou por isso, requer mais atenção em próximas ocasiões, mas a gente não tem controle sobre o mundo todo. Então, é possível que conforme a pessoa for se sentindo segura e percebendo que aquele sentimento de ansiedade é desproporcional ao mundo que a pessoa vive, ela pode começar a enfrentar algumas situações, algumas possibilidades. Então, o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático muitas vezes requer uma equipe multidisciplinar, ou seja, terapia de preferência cognitivo-comportamental, intervenção psiquiátrica, aí o psiquiatra que vai avaliar, faz as condutas lá, eu prefiro nem comentar aqui para não ser incorretamente interpretado, e às vezes uma rede de apoio é importante, tanto que na própria terapia cognitiva, a gente estimula que o paciente busque conexões, busque vínculo com as pessoas, busque amizade e tudo, porque tendo essas conexões, a rotina da pessoa estimula a ativação comportamental, a rotina da pessoa já estimula a exposição, o enfrentamento. E, infelizmente, esse enfrentamento não é fácil, ele é desconfortável, requer o risco, ainda expõe a pessoa a um certo risco, porque não há controle, não há segurança absoluta de que a pessoa nunca mais passará por uma experiência traumática. A única coisa que a gente sabe é que quando a gente opta pela evitação absoluta e generalizada para não ter uma experiência traumática, a gente até pode conseguir se proteger da experiência traumática eventual, mas a gente acaba se privando de todas as possibilidades que poderiam ser marcantes em nossa vida. Então, por isso, que na terapia cognitiva comportamental, a gente estimula tanto o paciente a ter essa exposição e esse enfrentamento, porque a gente acredita que somente com liberdade, autonomia e independência é que o paciente vai ter a absoluta qualidade de vida que ele merece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida ou curiosidade sobre o tema, deixem nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus